E essa batucada com as meninas da Banda de Lidá é para marcar a inauguração do Tramo 3. É um complemento da linha 1 do sistema de metrô. Esse vídeo é justamente para documentar a entrega dessa obra de infraestrutura importante que compõe as ligações entre a cidade de Salvador e Lauro de Freitas. Vou documentar como foi o processo de construção dessa obra e de outras que compõem o conjunto que devem interligar o sistema de trilho, rodoviária e também o sistema de vias desse complexo. Vou falar do terminal de passageiros para ônibus urbano que começou a operar a partir do funcionamento do metrô. E também vou detalhar as linhas de ônibus que irão operar nessas 7 plataformas desse terminal de passageiros. Vou falar desses grafitos que compõem a decoração da estação. E tudo isso em um vídeo rápido aqui na Comunidade VDS. Esse local onde eu faço essas documentações de construções que interferem nas mudanças arquitetônicas desse planeta chamado Bahia. É esse território onde eu habito e sou muito chegado. Então peço um pouco de atenção para não pular o vídeo nem mudar de canal. Que documentações como essas, com riqueza de detalhes, belas imagens só tem aqui nesse espaço. Se você não faz parte dessa comunidade, agora você deu mole, viu jovem? E não perde tempo, já se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder nenhum capítulo dessa novela da vida real que se passa por aqui. Lembrando que esse canal é livre para todos os públicos. Mas nossa documentação de fato começa explicando o que é o tramo 3 no sistema de metrô. Que é um complemento da linha 1. Esse novo trecho que sai da estação Pirajá percorre mais de 5 quilômetros. Nesse trajeto segue magiando a rodovia federal BR-324, passa pela estação Campinas, que fica na região popularmente conhecida como Brasil Gás, até chegar aqui na estação Águas Claras. Fique tranquilo que eu vou detalhar direitinho esse trajeto com todas as informações e belas imagens feitas pelo cavalo do cão. Esse é o meu drone que panha quente nesse ofício de captação de imagens. O tramo 3 é uma obra financiada pelo governo federal que investiu 842 milhões, 105 mil reais e mais uns farelinhos. Veja o valor correto aí. Mas quem é responsável pelo projeto é o governo baiano. Apesar da obra já estar bonitinha, toda completa e tudo mais, pelo prazo essa obra deveria ser concluída em outubro de 2023. Vou deixar um presente para essa obra que aqui no VDS não passa nada em branco. Veja essas imagens do meu arquivo para vocês terem uma noção de como foi a construção. Quem acompanha o VDS sabe que vem documentando toda a evolução dessa obra do tramo 3 e todo o sistema que compõe a infraestrutura dessa região. Só lembrando que toda essa documentação eu faço sem apoio financeiro de governo ou empresas privadas. As únicas formas de receita aqui do VDS são por meio dos anúncios publicados pelo YouTube, dos amigos que são membros e os ganhos que eu tenho são inferiores ao trabalho para produzir esse conteúdo. E fica o meu apelo. Se no seu orçamento tiver sobrando aquela arara azul, uma onça pintada ou aquele lobo guará que é meio raro nesse custo de vida, manda pra cá que eu transformo esses animais em vídeos aqui para o canal. Ou seja, lembro que desse jeito você fortalece a nossa amizade. E nessa imensa área foi implantada a estação de transbordo para ônibus urbanos, também a estação de águas claras e também a nova rodoviária. Fique frio aí que eu vou falar da construção da rodoviária e também das vias de acesso que estão sendo construídas. E foi uma imensa tarefa transformar todo esse terreno nesse cenário que você está vendo aí hoje. Deixa eu detalhar um pouco da estação Águas Claras que está sendo inaugurada nesse dia 26 de dezembro de 2023. Lembrando que as duas estações do Tramo 3 são suspensas. Aqui tem escadas rolantes e também tem essas imensas escadas que levam a andar superior onde fica a área de embarque e desembarque dos trens. Tem também esses tótens para os usuários fazerem recarga dos cartões de acesso ao sistema de bilhetagem. Não custa dizer que esses cartões funcionam em sistema de integração, ônibus, trem ou BRT. Um diferencial desse terminal é esse painel de grafite na parte interna da estação. Essa estação é formada por três pavimentos. Tem sala de primeiros socorros, um bicicletário e diz que o sistema de Wi-Fi grátis vai bater certo por aqui. E está tudo bem sinalizado mesmo. Com a inauguração de Águas Claras, a Operação da Linha 1 que sai da estação da Lapa tem seu ponto final aqui nessa estação. Para o evento de inauguração estiveram presentes o governador Jerônimo Rodrigues, o seu vice-geral do Júnior, o ministro da Casa Civil Rui Costa, meus coleguinhas da imprensa e um rebanho de autoridades e também o povo que queria ver essa novidade. Na ocasião também foi inaugurado o novo terminal de ônibus urbanos de Águas Claras, conectando o sistema de metrô com as linhas municipais e metropolitanas. O equipamento possui sete plataformas de operação, 32 bairros para operação de ônibus e 30 vagas de estoques, além de uma área reservada para táxi, carro de aplicativo e mototáxi. Salas administrativas, salas técnicas operacionais, guaritas e equipamento de apoio aos motoristas. E como já havia citado em outro vídeo aqui no canal, aqui também conta com esses 5 tóteis com 10 tomadas para carregamento rápido e simultâneos de ônibus elétricos. Isso significa que deve transitar ônibus elétricos nessa estação de transbordo. Fica meu registro aí. E aqui estão esses belos painéis de grafites. São obras de arte para compor esse cenário. Só não consigo entender a assinatura para fazer a justa homenagem. Todo sistema de proteção contra incêndio está do jeito. E que Deus ajude que nunca precise a utilização. Deus é mais. Já sabe que não é permitido o trabalho de ambulantes. Como eu vou fazer para tomar aquele picolé e aquele amendoim torrado. Espero que dê uma chance para o povo trabalhar. Pela sinalização não é permitido fumar nem tomar aquela serva gelada. Deixa eu aproveitar para detalhar as linhas de ônibus que vão operar nesse terminal. Essas linhas aqui terão a parada na plataforma C. A plataforma D de dados serão essas linhas. Na letra E serão essas linhas de ônibus. Na plataforma F serão essas linhas. Na plataforma G são destinadas aos ônibus com destino a região metropolitana. Está tudo bem detalhado para você não perder seu guzul. Eu duvido que você encontre o canal que traga todos esses detalhes. Jovem, aqui não tem conversa. O VDS é outra categoria e não se fala mais disso. A minha pergunta é por que você ainda não está inscrito nessa comunidade? Me dê a chance de botar a mão na plaquinha de 100 mil inscritos. Se inscreva e ative o sininho. Mas nossa documentação não para. Ainda vou falar da estação Campinho, da construção das vias de acesso e também da rodoviária. Mas está aí essa beleza da estação que vai servir nosso povo e no futuro também os visitantes quando desembarcarem pela rodoviária. Mas isso quando ela estiver em operação. Além do terminal de ônibus, a estação do metrô também conta com a imensa passarela que cruza a avenida 29 de março e desemboca no bairro de Águas Claras. Deixa aproveitar o cavalo do campo para documentar também outra estação que compõe o Tramo 3. Essa é a estação Campinas, que fica na Brasil Gás. Além da estação que fica suspensa, aqui também terá a estação para ônibus urbanos que ainda não foi concluída. Veja como está o processo. Parece meio abandonada, mas os trabalhadores da obra estão em recesso de final de ano. Fiquem tranquilos que em 2024 tudo volta ao normal e a empreita será retomada. Para fazer o acesso a estação, vários imóveis precisaram ser demolidos. Como é o caso dessas ruínas aqui. Mas todos os proprietários foram indenizados. Aqui também precisou fazer o alargamento da pista, sendo necessário fazer uma remoção de terra. É justamente essa área verde onde será implantada essa grama para a suspeitação desse talude. Na estação também tem essa imensa passarela para a travessia de pedestres sobre a BR-324. E ao lado da estação Águas Claras, no futuro também terá a nova rodoviária de Salvador. É que a rodoviária que fica na região do Iguatemi será transferida para esse local. Está aí as imagens de como será o projeto para vocês terem uma ideia. Essa é uma obra em parceria público-privado, que está sendo tocado pela empresa CIRNARTE, ganhadora da licitação. Essa é a mesma empresa que administra a atual rodoviária da nossa cidade. A obra está devagar, quase parando. E tem muito serviço a fazer por aqui. Mas estou de olho nesse processo. Para completar as obras de infraestrutura, estão as vias de acesso para rodoviária, terminal de ônibus e metrô. Nessa região, onde acontece a interseção da BR-324, avenida 29 de Março e BA-528, a estrada do Derba. Nessa região, foi feita essa rotatória e várias vias que pôs o fim no nó do trânsito, que se transformava por aqui. Agora está tudo suave. Só esse cavalo do cão para trazer essas belas imagens. Mais adiante, na avenida 29 de Março, estão sendo feitos esses viadutos e também essas vias de acesso à rodoviária. Como disse, o povo da obra está em recesso de metal. Outro trecho, que também passará por modificação, é bem aqui, próximo à passarela Lilás, na BR-324. A operação nos trens, no trecho do tramo 3, será de forma assistida e com acesso gratuito. É catraca livre, 0800. Mas isso é até o dia 1º de janeiro de 2024. Com a inauguração desse novo trecho, o sistema de metrô passa a ter 38 quilômetros de trilho nas duas linhas desse modal, com atendimento a aproximadamente 340 mil passageiros por dia. E ao som das meninas da Didá, uma banda formada por percussionistas do sexo feminino, que pulsa o ritmo desse planeta chamado Bahia. Mas agora eu informo que preciso voltar ao refúgio do guerreiro, que é no bairro do Resgate. E com isso eu me despeço de vocês que acompanhou essa documentação de transformação desse local. Deixa aí meu Instagram, pra quem quiser ter um particular comigo, ou quem deseja ver as minhas publicações. Agora eu vou ficando por aqui, contando as minhas histórias através das imagens que eu faço. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo! E antes de sair do VDS, veja esse vídeo de uma viagem que fiz por 4 dias, documentando obras pela Bahia. E veja a documentação da duplicação de uma via no bairro de Canabrava, na cidade de Salvador. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo!